Olá! Nesse vídeo iremos falar de esquistossomose. Como em todo vídeo, vamos começar falando rapidinho das características gerais da esquistossomose. Bom, o esquistossoma faz parte ali dos plateumintos, filoplateuminto da classe trematoda. O agente etiológico da esquistossomose chama-se esquistossoma, chama-se não, né? Faz parte do gênero esquistossoma, SPP, dentre os quais temos aí como exemplo a espécie esquistossoma mansoni, mas não é só mansoni que causa esquistossomose. Temos também, por exemplo, japonicum e hematobium, que causa uma forma de esquistossomose diferente, em que os ovos são eliminados pela urina, isso mesmo, pela urina. O hospedeiro definitivo dessa doença é o homem. O homem faz parte de hospedeiro definitivo, é nele que ocorre reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário são os caramujos planorbídeos, que fazem parte do gênero bionfalária. A gente tem aí como principal exemplo a espécie bionfalária glabrata. Aqui em cima coloquei ilustrações das formas que o esquistossoma pode adquirir. Aqui a gente tem a forma adulta, aqui a gente tem a forma de larva miracídio, aqui a larva secária, que é a forma infectante para humanos, e aqui a gente tem o ovo, o ovo do esquistossoma, que tem essa espícula e esse espinho. Na verdade, esse ovo aí lembra muito uma alcarina, né, galera? Aí, fãs de Zelda, comenta aí. Façam seus comentários aí, galera. Como que acontece o ciclo da esquistossomose? Bom, você tem de início, o cara aqui tá de boa na lagoa ali, descalço, com o pé dentro da água, e vai acercar e... PAM! Entrou ativamente ali pelo pé dele, e a cercária vai e perde a cauda dela. Entra na circulação, na corrente sanguínea, e se desenvolve ali no sistema porta-intrepático. Posteriormente, os adultos do esquistossoma vão lá na região intestinal, a partir da veia mesentérica inferior, e depositam as ocarinas. Não, depositam os ovos. Os ovos são expelidos junto com as fezes, e quando a pessoa defeca dentro da água, você tem ali o desenvolvimento para a forma chamada miracídio. Forma larval aí. Miracídio, a larva miracídio. A larva miracídio é a forma infectante para o caramujo do gênero bionfalária. Dentro dele, ele se desenvolve, se desenvolve, e forma ali uma nova forma, o esporocisto. Lá no caramujo, ele sofre diferenciação e são eliminadas para o meio na forma de cercárias, que é essa larva em forma de peixinho aí, parece um esqueletinho de peixe. Cercária. A cercária é a forma infectante para o homem, penetra ali ativamente por meio da pele. Ou então, imagina que o cara está nadando lá no lago de boa, e ele vai e ingere essa cercária. Caiu no estômago, e aí ela vai ser infecciosa? Não, ela é destruída ali pelo pH, mas ela pode penetrar pela mucosa da boca. Então, fica aí a dica. Quanto a patogênese aí, a gente tem uma lesão típica, que é a dermatite cercariana. É uma lesão ali no local de penetração da larva cercária. Local de penetração. Você tem uma inflamação, uma vermelhidão, que chega até coçar e a doer. A patogenia também se dá devido aos esquistossômulos na circulação. O que é o esquistossômulo? Esquistossômulo é o nome dado à larva pós-penetração. A larva secária, depois que ela perde, a cauda penetra e cai na nossa circulação. Esses são os esquistossômulos. Então, na circulação, eles passam ali pelo pulmão, passam pelo coração, até chegar no sistema porta-interpático. Então, aí você pode ter sintomas generalizados. Febre, mal-estar, cefaleia, dor abdominal. Pode ter sintomas pulmonares também, porque eles passam ali pelo pulmão. Já na fase crônica ali, a principal forma de patogênese é a presença de ovos no sistema porta-interpático. Isso que vai desencadear toda a forma de esquistossomose clássica lá. Isso é muito, muito, muito importante. Mas e aí, qual que é o problema desses ovos caírem ali no sistema porta-interprático? Bom, o problema é que eles caem lá e desencadeiam um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai resultar numa lesão típica chamada granuloma periovular. é um ovinho ali envolto por células inflamatórias. Você tem leucócitos, macrófagos, outras células plasmáticas ali em volta. Mas e aí? Esse processo inflamatório pode, posteriormente, resultar ali numa fibrose. Vai fibrosando os vasos intra-hepáticos ali e você tem a famosa, vamos colocar de vermelho, hipertensão hepática. Não, hipertensão pulmonar. Não, mentira, hipertensão portal. Ou Harry Potter. Vamos explicar para ficar mais fácil para imaginar como é essa forma de patogênese na esquistossomose. Fiz aqui um esqueminha contendo o sistema porta no geral. Então, como que acontece? Você tem ali os parasitas adultos no sistema porta-intrepático. Vamos fazer de uma cor. Está aqui os parasitas adultos no sistema porta-intrepático. Eles vão ali por meio da veia mesentérica inferior e fazem o depósito ali nos capilares próximo à parede do intestino. Próximo ali, eles vão e colocam os ovos. Esquematizado em azul escuro. Só que chega a um ponto que tem tanto ovo aqui na parede intestinal que esses ovos começam a se desprender e voltar pela veia mesentérica aqui voltando pela circulação e chega aqui perto da veia porta na entrada do fígado e começa a causar um processo inflamatório aqui e aí o que acontece? O fígado começa a inchar. Forma o que? Hepatomegalia. Olha o fígado grandão. É só isso? Não. O ovinho volta ali pode cair aqui também nas proximidades da veia esplênica causando um processo inflamatório aqui e aí começa a congestionar a circulação do baço. E aí você tem também adivinha o que? Esplenomegalia. O baço fica grandão aqui. Não só por causa da congestão mas também por um processo imuno-alergênico que vai causar uma hiperplasia. Por último, como você tem aqui uma congestão da veia porta você vê a veia porta e os ovos sendo depositados e formando aquele processo inflamatório lá do granuloma então você tem uma hipertensão aqui. Por quê? Porque você está obstruindo o vaso e aí você vai ter aqueles sintomas clássicos. Tipo, por exemplo, você vai ter a formação de varizes. Não. Tá? Obstruiu a veia porta. E agora, como que o nosso organismo faz para compensar isso daí? A gente cria circulações colaterais. São os famosos desvios ou chunts. E aí, com isso, você tem o sinal da cabeça de medusa. você tem ali veias periombilicais que podem chegar a se tornar varicosas. Vamos dar um exemplo aqui. Lembrando, aqui para cima a gente tem a veia cava inferior. Então, o que acontece? Podem ocorrer anastomoses, circulação colateral aqui, surge uma circulação aqui para tentar compensar essa hipertensão portal. Uma anastomose portucava. Existem quatro categorias clínicas da esquistossomose. Existe o nível intestinal, em que você tem ali praticamente só depósito de ovos no intestino. Você tem a categoria do hepato intestinal, em que você já tem ali uma hepatomegalia devido aos ovos que começam a voltar para o fígado pelo sistema porta, mas ainda não tem hipertensão, sem hipertensão portal. Existe o hepatosplênico compensado, você já tem uma hepatosplenomegalia ali, mas a circulação colateral ou aqueles desvios lá, colateral, compensa. E o hepatosplênico descompensado, que é a última categoria e a mais grave de todas, que a circulação colateral não consegue compensar e você tem ali a formação de varizes esofagianas, varizes periombilicais, periombilicais. Nesse estágio, o fígado já está menor quando comparado ao estágio de hepatosplênico compensado. Além disso, nesse estágio você já tem ali a CIT, que é a barriga d'água. Quanto ao diagnóstico, a gente tem duas formas, basicamente. Direto, você vai fazer exame de fezes para procurar as ocarinas ou os ovos ou fazer uma biópsia retal, não basicamente arrancar um pedaço ali. Pode ser uma raspagem mais de leve, mas de qualquer forma é bem incômodo. A segunda forma é imunológico, sorologia ou reação intradérmica. Pode ser feito também contra sorologia, elisa, imunofluorescência indireta. Para o tratamento se utiliza praziquantel, também é utilizado oxaminiquina, porém no Brasil esse remédio foi tirado de circulação, foi proibido a sua venda. Por último, rapidinho aqui, bem intuitivo, as formas de profilaxia, a gente tem o saneamento básico, educação sanitária, controle dos caramujos, fundamentais ali para o desenvolvimento do esquistossomo e tratamento dos portadores. De esquistossomose era isso que eu tinha para resumir. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve lá no nosso canal youtube.com.br resumede aulas. Qualquer coisa, mande lá um e-mail para o nosso contato. Canal resumede arroba gmail.com Bibliografia está abaixo nos comentários extras. E é isso aí. Obrigado. Falou, valeu, tchau.